Galera, no próximo dia, 8 de maio, vai estar chegando a tão esperada explosão de Kauná. Essa fase a gente já está esperando há bastante tempo, né? A gente estava com teoria que ela viria lá na época que saiu a parte 1 do Void. Fiz até vídeo aqui no canal sobre essa fase da explosão e tudo mais. Só que o assunto da vez, né? Sobre essa fase, é o que vai estar vindo nessa fase. A teoria maior que o pessoal está falando é que vai vir um novo anel, né? Que é um anel que vai substituir o anel do Archeon. Aí saber agora a raridade que vai vir esse anel, se for vir, né? Se vai ser faridade lendária, que vai estar combando com os outros dois acessórios do Templo do Tempo e do Cerco de Teroka, né? Ou se vai vir um anel de raridade ancestral, ou se vai vir a evolução dos brincos, né? Que o pessoal também está aterrizando, né? Que vai vir as evoluções do brinco, né? Pode vir aí a evolução, os itens necessários para você evoluir o brinco do Cerco de Teroka e o piercing do Templo do Tempo para a raridade lendária, né? Já que eles são de raridade épica, né? Pode ser que eles venham com a raridade lendária, né? Vem uma fase aí com os itens necessários para você evoluir eles para a raridade lendária. Outra coisa que o pessoal também fala é que seria interessante se viesse o colar e a tornozeleira, né? Que são os itens de dizer que atualmente, né? Dos acessórios são os que estão mais para trás, né? Eles não têm atributos aleatórios. Os demais acessórios hoje, por dizer que todos eles têm os atributos aleatórios, só está faltando a tornozeleira e o colar, né? Pode ser, tem uma galera teorizando também que pode ser que venha esses acessórios, né? O colar e a tornozeleira. Agora uma coisa que eu estou pensando, né? É sobre os itens padrões, né? Por exemplo, o Sertiteróquia tem os itens padrões que são os equipamentos do Guardião Dimensional. Já no Templo do Tempo a gente tem os acessórios, né? Será que vai vir algo nessa fase com referente a equipamentos, né? Algo assim. Pode ser que venha os dois conjuntos, né? Vinha o set completo, tanto os acessórios quanto os equipamentos, né? Ou possa ser que venha alguma outra coisa, né? Então uma coisa que eu estou querendo muito saber é isso, né? Se vai vir algum item padrão, né? Que os itens que na grande maioria das vezes sempre caem durante a fase. Outra coisa que ao meu ver deve vir também são as cartas. Acho que essa fase agora vai ser mais focada nas duas cartas que não apareceram nas fases anteriores, né? Que é uma carta mais forte de ataque especial, né? Criou que possa chegar na base de 900 a 1 carta de ataque especial pra chegar na porcentagem dos atributos aleatórios do Void, né? Já que o atributo aleatório do Void ali libera ali os 32, né? A carta do Gainha é 31. A carta do Guardião já é 500, né? Libera muito os status do Void. Então acho que nessa fase pode ser que apareça uma carta de ataque especial na faixa etária de 900 a 1 carta de ataque especial. Outra coisa é de recuperação de MP, né? Pode aparecer carta de recuperação de MP de 7% a 8% de recuperação de MP nessa fase também. Outra coisa é o título, né? O título, creio eu, que esse título tem grande chance dele passar até o dano do título da raid pra parte 2. Já que o título do Gainha, ele é muito próximo já do título da parte 2, né? E o Gainha, eu preciso dizer, é uma fase anterior. Então, como essa vai ser uma fase próxima, né? Uma fase, eu preciso dizer, mais forte, né? Pode ser que esse título passe até a parte 2 do... Ah, da raid do Void, né? Outra coisa é a dificuldade dessa fase, né? Será que essa fase, ela vai ser nível Void, né? Você vai precisar aí de ter uns 500k ou próximo disso, ou vai ser mais chegado no cerco de Teroca o tempo e o tempo, né? Onde você precisa ali de uns 100, 150k pra tá passando. É referente também à resistência, né? Essa resistência vai ser referente às fases ali do tempo e do tempo do cerco de Teroca, ali na base de 20, 30%, né? Resistência de contaminação. Ou você vai ser mais nível de ar, né? Ali acima dos 50, 60, né? Então, provavelmente sexta-feira agora deve sair mais alguma coisa sobre essa nova fase, né? Alguma coisa sobre o Boss. Pode ser que apareça ali a foto do Boss, né? Que provavelmente deve ser o Bardinar. E pode ser que apareça um trailer esses dias também, né? Pode ser sexta-feira já pode aparecer um trailer. Ou na semana que vem, né? Terça-feira, né? Juntamente com o Pet Note pode ser que apareça um trailer sobre essa nova fase aí, dando alguns detalhes a mais sobre essa nova fase. Mas, galera, eu quero saber muito a opinião de vocês. O que vocês acham que vai vir nessa fase? Qual que é o novo item que vai estar vindo? Se vai ser uma fase difícil ou não, né? A opinião de vocês aqui é muito interessante pro canal, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se curtiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like pra você ter ajudado no canal. Caso queira receber mais conteúdos com o mês, basta se inscreverem pra se notificar dessa atualização logo ao lado. Até a próxima aí. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.